Roo, roo, roo! Papai Noel já chegou aqui no Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode e traz pra você ofertas imbatíveis para o mês de dezembro. Não dá para perder. Pra quem vem de Jaraguá do Sul, é a primeira loja da cidade. Bem na entrada ao lado direito, as mais incríveis máquinas, os melhores automóveis. Você encontra aqui no Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode. Olha só a primeira super oferta. E tem pra você esta Drive Commander. É uma 1.700 cilindradas, o ano dela é 2016, com apenas 12 mil quilômetros rodados. Esta vem com ABS, mais partida elétrica, por 49.900, eu disse. Apenas 49.900. Agora, olha só esta aí, a barra. É uma YZF R1, mil cilindradas, 2015, com apenas 3 mil quilômetros rodados. Esta vem com partida elétrica, mais rodas de liga leve, por 53.900, apenas 53.900. Agora, olha só esta Harley Davidson. É uma V-Road, 1.250 cilindradas, o ano dela é 2011, com apenas 10 mil quilômetros rodados. Esta vem com ABS, mais partida elétrica, por 39.900. Apenas 39.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. É Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, com ofertas incríveis para o mês de dezembro. Olha esta outra super oferta, Honda XL. Esta é uma Transalp, 700 cilindradas, o ano dela é 2014, com apenas 5 mil quilômetros rodados. Esta vem com freios ABS, mais partida elétrica, por 27.900. Apenas 27.900. Agora, olha só esta BMW. É uma F800GS, 2012, com ABS, mais partida elétrica, por 30.900. Apenas 30.900. Agora, olha só esta Honda VTX, é uma 1.800 cilindradas, o ano dela é 2006, com apenas 34 mil quilômetros rodados. Esta tem partida elétrica, mais rodas de liga leve, por 31.900. Apenas 31.900. Mas no Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, tem também os melhores automóveis. Vale a pena você conferir. Olha só esta Nissan Frontier, é uma 2.5, esta é 4x4S, é 2016, com apenas 30 mil quilômetros rodados. Esta é completa a diesel, por 96.800, apenas 96.800. Agora, para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, nós preparamos para vocês este Cobalt Elite. É 1.8, câmbio automático, este tem bancos em couro. O ano é 2016, com apenas 20 mil quilômetros rodados. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, por apenas 59.800. Eu disse, só 59.800. Então, vem para cá, vem para Pomerode, vem para o Brick Motos e Veículos, porque aqui, ó, o Papai Noel já chegou. E chegou com ofertas incríveis, preparadas para você. E aí E aí E aí E aí